Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então antes de mais nada, já deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu tenho uma dica rápida pra você que tá querendo fazer uma grana extra com apostas esportivas. O melhor lugar é a Brax Bad, que tem cotações altíssimas no futebol, cassino com mais de 300 jogos, freebet de 30 reais depois do seu primeiro depósito e tem um mega sorteio rolando lá no Instagram. Três bancas, uma de mil, uma de dois mil e a terceira no valor de três mil reais. Não perde tempo, deixa o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado pra você fazer o seu cadastro e também ir lá no Instagram e concorrer a esse sorteio. Sensacional, agora vamos falar do Galo e trazer a primeira informação do vídeo de hoje que é a respeito da novela envolvendo a ida ou não do volante Alan para a equipe do Palmeiras. Todo mundo sabe que já chegou duas propostas aos agentes do jogador. Uma de seis milhões de euros prontamente recusada, outra de nove milhões de euros que o Atlético também recusou e mesmo com a negativa da diretoria que tenha recebido propostas oficiais, hoje Alan é o número um do Palmeiras pra substituir o volante Danilo que foi vendido recentemente. A informação que chegou através do Elton Novaes lá no programa Os Donos da Bola é que uma nova oferta foi recusada pelo Atlético. 11 milhões de euros. Eu postei a informação lá no meu Twitter, tá na tela, acompanhem comigo. Apesar do Palmeiras ter aumentado a proposta pelo Alan, chegando a 11 milhões de euros, conforme adiantou o Elton Novaes, a informação que eu tenho segue a mesma. Por enquanto, Alan permanece e Rodrigo Caetano é quem bate o pé para não negociar o jogador com o mercado brasileiro. Galera, o que está acontecendo com o Alan? O Rodrigo Caetano e o Eduardo Cudê não querem perder o jogador de nenhum modo. Outra parte da diretoria do Galo, essa ligada aos mecenas e também ao presidente do clube, acha que dificilmente chega uma proposta nesses moldes, nesses valores do mercado europeu. O Rodrigo Caetano bateu o pé e disse, conforme informação que já foi divulgada na imprensa, que consegue vender o Alan pelo mesmo valor para o mercado europeu na janela do meio do ano, já que ele vem recebendo diversas consultas e também diversas sondagens. O que acontece? Por hora, o Atlético não irá negociar o Alan com o mercado brasileiro. A proposta é considerada muito boa, dentro daquilo que o Atlético até poderia aceitar, já que chegou bem próximo dos 12 milhões de euros mínimos que o Atlético iria para negociar o jogador. Outras fontes falam 15, mas a informação que eu tenho é que com 12 milhões de euros, o Atlético negociaria o jogador. O Palmeiras chegou a 11, o Atlético recusou, vem batendo o pé, vem fazendo de tudo para manter o jogador, que inclusive já conversou com a diretoria, está tranquilo no Galo, está feliz e deixou tudo nas mãos da diretoria do Atlético e também dos seus agentes. Então, por enquanto, o Alan vai permanecendo, vai ficando e vai ser importante para o Galo nessa Copa Libertadores e também daqui a pouco, no início da caminhada do Galo na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário aqui embaixo a respeito dessa novela mexicana envolvendo o Alan no Palmeiras, lembrando que o Flamengo também monitora o jogador à distância. A segunda informação do vídeo de hoje é para falar sobre Ronaldinho Gaúcho e a notícia é uma das melhores possíveis. Todo mundo sabe que o Atlético está começando a fechar alguns nomes que irão participar do Jogo das Lendas, um dos grandes eventos de inauguração da Arena MRV. Porém, a gente sabe também que o Atlético tem uma dívida com o Ronaldinho e os acordos pararam de ser pagos desde novembro do ano passado. É isso mesmo, o Atlético tem aproximadamente entre 4 e 5 parcelas atrasadas com o Ronaldinho Gaúcho na ordem de 200 mil reais. E o Frederico Ribeiro, lá do Globo Esporte, trouxe uma ótima informação que eu postei também nas minhas redes sociais. Acompanhe comigo mais uma vez, está na tela, o Atlético está otimista para ter Ronaldinho Gaúcho no Jogo das Lendas. Segundo o Fred Ribeiro, as partes estão em contato para firmar um novo acordo envolvendo a dívida do clube com o Atlético. E a ideia é avançar nas duas frentes e confirmar a presença do ídolo na inauguração da Arena MRV. Ou seja, galera, você que comprou o seu ingresso, você que está querendo ir no Jogo das Lendas, vai poder ver Ronaldinho Gaúcho desfilando com a camisa do Galo. Tudo isso porque as partes já estão conversando para entrar em um novo acordo, o Atlético quitar essas parcelas que estão em atraso e também fechar a presença do Ronaldinho Gaúcho nesse jogo que será realmente marcante para a história do Galo. E você, do outro lado, está assim como eu? Doido para ver o Ronaldinho Gaúcho jogando de volta com a camisa do Atlético? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Não esquece, galera, de deixar o like no vídeo que é muito importante. Muita gente está se esquecendo de deixar o like e de se inscrever no canal. Então me dá essa moral que eu vou fechar o vídeo trazendo a informação do nosso arquirrival. Uma péssima notícia. Deu ruim. A torcida do Cruzeiro realmente foi muito mal educada, digamos assim, com palavras nobres, no jogo contra o time do Atlético. E acabou sendo punida. Acompanhe comigo a informação. O Cruzeiro foi julgado e punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais com a perda de dois mandos de campo e uma multa de 20 mil reais pelos incidentes no Clássico contra o time do Atlético. O clube irá entrar com recurso, mas se perder, teria que mandar o seu jogo em uma eventual final de campeonato no interior do estado. Galera, só para você entender, foram diversos objetos arremessados no gramado, entre diversas outras coisas que o juiz da partida colocou na súmula. Dessa feita, o TJD acabou punindo o Cruzeiro. Primeiro, dois mandos de campo nos próximos jogos. Não entra esse próximo jogo no sábado. E também 20 mil reais. O Cruzeiro vai entrar com recurso. Se perder o recurso, caso o Cruzeiro se classifique para um eventual final, e a gente espera que o Galo chegue à final, vai enfrentar o Atlético no mata-mata. Tem tudo para passar com muito respeito, mas a gente sabe que é praticamente obrigação do Galo se classificar para a grande final do campeonato. Vamos supor que o Cruzeiro se classifique contra o América e o recurso seja negado, o Cruzeiro não poderia jogar com o Atlético no Mineirão, no Independência teria que ser em um campo no interior do estado. Então vamos aguardar o desenrolar dessa situação, mas de qualquer forma, Cruzeiro punido pelos incidentes acontecidos lá no Clássico. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de todas essas informações. Não esquece, antes de sair, de deixar o seu comentário, porque eu posso voltar a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.